Polícia Civil do Distrito Federal, por intermédio da 26ª Delegacia de Polícia, deflacrou a operação denominada TREP. O objetivo da operação, gente, era desarticular uma organização criminosa especializada na prática de crimes de extorsão contra mulheres. O Cadengue explica pra gente aí como a organização criminosa atuava. Cadengue, chega pra cá, é com você, meu irmão. É isso mesmo, Fred. Estamos aqui em Samambá, inclusive, em frente à 26ª Delegacia de Polícia. E essa reportagem ao vivo é muito importante porque é um golpe que, nesse momento, é investigado em que o alvo predominante eram mulheres, entre 18 e 30 anos. Mas pode muito bem alcançar homens que também podem ter sido vítimas dessa quadrilha. Lembrando que é uma quadrilha que está em todo o Brasil, já que teve operação em Pernambuco, São Paulo, no estado de Goiás e também aqui no DF. Foram cumpridos aí mais de sete mandados de busca e apreensão na casa desses autores. E por que eu falo que serve como exemplo pra muita gente? Você que tá vendo o Balanço Geral, já recebeu uma mensagem na sua rede social? Ou falar do Instagram, por exemplo, um comentário numa foto? Ou aquela mensagem direta falando bem assim? Olha, tudo bem? Me interessei pelo seu perfil. Vem comigo aqui conversar no bate-papo, no direct? Olha, você é muito bonito, tem uma agência de modelo, posso conversar com você através do direct? Bom, era assim que esses criminosos abordavam essas vítimas. E são mais de 14 vítimas que procuraram a polícia. A primeira das vítimas que denunciou a situação é aqui do Distrito Federal. E ela afirma que é quando eles partiam pra essa conversa no privado, né, se interessavam, os golpistas, os criminosos falavam que tinham uma agência de modelo, que gostavam muito das imagens das pessoas, que elas ganhariam milhões de reais com os serviços de modelo, através de fotografias, vídeos, e começavam a mandar prints de contas bancárias milionárias. Aí o que eles pediam pras pessoas? Manda foto sua, manda um videozinho seu sensual, com uma roupa íntima, sem roupa, até mesmo alguns nudes, né, como tá na moda falar. E essas pessoas, as vítimas, achando que, claro, ganhariam muito dinheiro numa suposta agência de modelos, que não existe uma agência laranja, eles enviavam essas fotos e imagens. Logo depois, Fred, uma outra conta no Instagram começava a enviar essas imagens para as vítimas, fazendo o quê? Subornando, dizendo que se eles não pagassem um valor, eles iam espalhar essas fotos e vídeos na internet. Então a polícia tá atrás aí de novas provas, novas vítimas em todo o país, pra conseguir prender outros membros e prender todo esse esquema dessa quadrilha que, como eu disse, trabalhava em todo o Brasil. Só pra piorar a história, viu, Fredão? Uma dessas vítimas, infelizmente, ela chegou a se prostituir por conta dessas promessas e, claro, dessas armadilhas que essa quadrilha criou, viu? É com você. Rafa! É o que a gente sempre fala aqui. Cuidado com esse negócio de ganhar dinheiro fácil. As meninas viam lá contas milionárias, os caras mandavam, assim, extratos com um monte de número e eu posso te pagar, você vai ficar rica só fazendo isso, porque você vai ser modelo. Gente, quem fica rico da noite pro dia, não. Rafa, obrigado, meu irmão.